Hoje eu vim aqui pra confessar que sem a fé em Ti Não dá mais pra viver, meu Senhor O que eu vi aqui já começou a acontecer, meu Pai Tanta coisa em minha vida se modificou Porque a fé em Ti, Jesus, me abençoou Deu tudo certo, Senhor Eu vim oferecer o meu louvor Pai de amor Porque a fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Eu vim oferecer o meu louvor Pai de amor Quando eu cheguei aqui, eu vim chorando aos pés do meu Senhor Jesus me atendeu, me abençoou Me deu sua palavra, cumpriu com tudo aquilo que falou Fez de quem não era nada um grande vencedor Porque a fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Eu vim oferecer o meu louvor Pai de amor Pai de amor Porque a fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Eu vim oferecer o meu louvor Pai de amor Pai de amor Porque a fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Eu vim oferecer o meu louvor Pai de amor Pai de amor A fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Pai de amor Pai de amor Porque a fé em Ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou Deu tudo certo, Senhor Pai de amor Pai de amor Pai de amor